Ah, eu acho que não tá gravando o áudio, cara. Foda-se. Vamos lá, então. Tá gravando o áudio. Não tá gravando o áudio. Será que não tá gravando o áudio? Vamos lá. Teste do áudio. Tá, vamos cortar isso aí. Vamos lá. Tá, meu. Tenha essa chance aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, cara. A energia não aumenta. Vamos lá, meu. Soqueia, filha da puta. A energia não... Vamos, vamos, vamos. Opa. Olha, ele deu um soquinho. Olha, ele defende. Ó, tá defendendo bem, cara. Será que tu vai conseguir derrubar, meu? Vai cair. Caiu. É assim que dá o especial, ó, o filha da puta. Vai pro chão, marreca. Levanta. Já foi. Desistiu. Eu vou ali desistir. 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 Obrigado.